Oi, eu sou a Bloxy Cubby E eu sou a Bloxy Mila Bloxy do vídeo de hoje Eu, a Mila e vários Bloxy Vamos fazer todos os pets do Ovo do Japão Entendeu? Que lacres! Vocês estão aqui com esse povo lindo que ajudou a gente Quem tá aqui Cubby? Vamos ver quem tá aqui A gente tá aqui com o Eric, o Verde Reverso O Natan, o Vitor A K, a Lara O Harry, o Mirtilo A Rai, a Lolo O Baixa O Kaique e o JV Gente, olha, aqui é trabalho em equipe Essa aqui é a verdadeira Tropa Bloxy É um pedacinho da Tropa Bloxy A gente tá fazendo todos os pets mega Fiquem de olho no canal, tá bom? Mas tem um montão de gente que ajudou a gente a fazer os pets Que não está aqui, queria mandar um beijo pra todos eles E com certeza eles vão estar no vídeo de Mega, né Cami? Yes, gente! Então vamos começar pelo primeiro pet? Bora! Quem representa o primeiro pet? O super... Kaique! Gente, o Kaique tá representando aqui o Topeiraçado Ele colocou roupa porque ele gosta de deixar agora os pets prep Então, vamos fazer Kaique, pode falar o que você acha do Topeiraçado? Assim que o Topeiraçado ficar pronto Você já fala se ele ficou bonito Prepara... Vê aí como é que ele ficou Como é que ele é E o que vai mudar ele O Kaique! Mas o seu tá muito bonito, Kaique! É que o Kaique agora deixa o pet prep, Mila Ah, mas ficou lindo Ele depois brinco... Asa Óculos e asa Ai, ficou muito soft Ele e o Neon ficou muito soft, né Cami? Olha, Cami Será que eu oferto alguma coisa por ele? O que o povo vai dar por ele, hein? Será? Então, eu não sei não, hein? Vale alguma coisa esse pet? Galera, fiquem ligados no canal Que a gente vai postar vídeos Mostrando o que todos os pets Neons e Mega desse ovo estão valendo Então vamos pro próximo O que é o próximo, Cami? Vale, vale, vale Bom, o próximo é o Helri... Não, é o Bacha, é o Bacha, é o Bacha Virou um dos seus Dream Pets, Bacha? Mas... Gente, o Bacha tava lá até agora falando que ele queria representar o Peixe Boy Porque ele adorou o Peixe Boy Ele tava procurando o Peixe Boy Todo mundo que tivesse pet lendário, ele que é Peixe Boy Olha aí, gente Vamos ver, Bacha E aí, Bacha? Ficou bonito mesmo? Não, mas ficou bonitinho mesmo, não ficou? Ah, sei não, gente Nossa, Bacha Nossa Mas você não acha, gente? Que parece que ele enfiou o focinho dele dentro de um pote de tinta, olha É verdade Então tá, 9 contra 9 Tá bom, então, Bacha Ok Vamos para o próximo pet Quem é que vai representar o próximo pet, Cami? O próximo pet é a Lolo Que é o... Como que fala? O Tanuki? É o Tanuki, né? Vem Lolo É o Tanuki Vem Lolo É, meu amor Gente, eu também gostei do Tanuki Eu achei ele bem fofinho Então Ele parece uma raposinha É, então Mas aí que tá Ele parece demais com a raposinha Ah, mas ele ficou bonitinho, o neon Ficou? Ah, gente Ele ficou... Olha isso, gente Deixa eu puxar pra cá Oxe, deu um neon Olha aqui, Cami Oh, my God Ó, ficou... Não ficou bonitinho? Eu achei que ficou bonitinho Ele não parece que é cocunda? Tipo, o pescoço é mais pra baixo do que... Ó Ele deve ser um velhinho Um guaxinim velhinho, ó Bom, gente Com essa turminha linda O próximo pet que a gente vai fazer É... Deixa eu ver quem que é É... Ah, hi É o... É o... Como que fala? O besouro É o pequeno sorrante, né? É o besouro Foi o verde que cuidou desse aqui, ó O verde pró Ó, vamos ver mais Oh, vamos lá, gente Esse aqui foi o Harry que cuidou Foi o verde que cuidou desse Um beijaco, um verdoso Beijo verdoso, beijo Harry A Rai disse que gostou dele Porque ele é careca Esse aqui foi o Diego Gamer que cuidou Mila, a Rai disse que ela gostou dele Porque ele é careca Ô, meu pai Ai, meu Deus, gente Olha a Rai Ele é, Kaique É porque ele tá doente Aqui, ó Quatro Nossa, a Cami já deixou o bichinho doente Ah Ficou mais bonito Ficou mais bonito, gente Ele veio Verde Ó, Mila O verde que cuidou E o neon, ele fica verde Olha, verde Dá pra você, ó, verde Olha que bonitinho Que lindo, ele gostou Ah, mas ele tá diferente É, mas ele tá muito bonitinho, o neon Eu gostei, viu? Eu adoro Eu também A cor dele também tá muito bonita Amei Sim, tá um verde limão, né? Esse eu gostei de verdade Vamos pro próximo, Mila Vamos, qual que é o próximo? O próximo é o mirtilo Que é a jaguatirica Vem, mirtilo Ah, ela é tão linda Ela já é linda Gente, dê o seu like, se inscreve no canal E ativa o seu nenhum das notificações Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Porque são de dois, a entrevista por dia É versão garantida Todos os dias Todos os dias Vamos lá Ai, meu Deus, gente Será que ela vai ficar bonitinha? Será muito legal Vai sair agora, Mi Vem, Mi, vem, Mi, vem, Mi Que linda Ah, gente, ela é muito linda Gente, combinou muito, rosinha Cami, eu vou chamar a minha de Cami Olha que bonitinha Tá muito cute, fofo A estética e prep Ele é linda, mirtilo Não é, Mi? Aham É um gatinho fofo, gente É um dos que fica mais bonitos, Neon, né? É, até agora é um dos mais bonitos Até porque a orelha, gente Não ficou o miolo da orelha, Neon É, verdade Ficou a bordinha Por fora, a bordinha, né? É verdade Olha que diferença de um pro outro Boa, Mi Próximo, gente O próximo é o Helri Que tá representando o Carpa Coy O Carpa Coy Então vamos pro Carpa Vem Helri Vem Pote Ele diz assim, ó Meu pet Favio Achei muito lindo E muito realista É muito fofo Amei a Carpa Ai, ele amou Gente, o Helri tem um Tem um FC pra Cami no Instagram Drawings Cami Lacre demais O Helri manda muito bem no desenho Ele desenha muito bem, gente Eu amo ver os desenhos dele Ele tem feito várias brincadeiras aqui Pra gente colorir os desenhos dele Verdade É muito lacre E tá todo mundo amando, né, galera? Vamos lá Ó, vamos lá Vamos ver como é que ele vai ficar Helri Será que é um pico Que vai ficar lindo mesmo? Ah, não mudou muito, né? Ah, não mudou muito mesmo, não Ele ficou meio embaçado Mas ele só ficou Tipo assim, ó Normal é assim Aí ficou um vermelho mais claro Neon, né? É, no Mega, né? Que a gente vai fazer, né, Baixa? No Mega vai ficar lindo Realmente No Mega vai ficar lindo Nós somos uma equipe Tropa Bloxy Ativa! Tá, próximo pet, come Tá O próximo pet, gente É o Ibis É o Ibis Que é a Lara Lara, o que você achou do Ibis? Esse aqui que deu foi a Lave Eu achei o pet muito bonito Mas não é um dos meus faves Tá Eu também achei ele bonito, gente Mas também não é um dos meus faves Mas vamos ver como ele fica O Kaique amou dizer ele Ó, Cami Ele fica lindo neon Será? Agora o Baixa tá me dando Tá me deixando curiosa Ficou lindo Ficou mesmo? Ficou Meu Deus Ficou O mais bonito, gente Gente, eu acho que não tem nenhum pet Com essa cor neon Não tem nenhum pet desse verde limão O gamo fica verde essa cor? Acho que não, gente É outro verde É um verde hortelã O verde do gamo Esse verde aqui é neon, limão É muito lindo Nossa, adorei Adorei, Cami Eu também adorei Nossa, adorei Ficou demais, credo O próximo, gente Qual que é o próximo? É a caracoleta Que é a K Vem cá A caracoleta? Vem cá, K A K Vai ver a caracoleta Ela é muito sobe A caracoleta Vamos ver como que ela fica neon, gente É, eu me enrolei aqui, Cami Pra colocar os pets Vamos ver Vamos ver Falta quantos? Falta um, Cami? Falta um, Mila Quanto mais neon Mas ela ficou até que fofinha É, ok Bom, bora pro próximo É, acho que o corpinho tinha que ter ficado neon Isso Vamos pro próximo Gente, o próximo é o Santola Que é o Vitor Vem, Vitor Eita, Vitão Meu Deus do céu Vitor, vamos ver neon Olha, Vitor Ele fica com as patinhas neon E debaixo da pata Fica neon também, ó Meio soft Olha, gente Vocês acharam soft? O mentira, gente Vamos montar nele Eu fico curiosa Vamos montar nele Eu também quero Eu acho que a gente vai ficar em cima Vai, Mila Monta Meu Deus Ai, gente Ria na frente do Eric O Eric tá fugindo O Eric fugindo Vem aqui, Eric Vem aqui, Eric Vem aqui, Eric O Eric gritando Gente, o Eric Ele ajudou muito a cuidar de pet Mas ele não Ele falou Tia, Mila Esse daí eu não cuido não Esse daí não Pode ser outro Ele não queria cuidar desse Ô, gente E aí Gostaram dele montando? Não Não? Ele continua feio? Ah, gente Ok, próximo Tá bom Qual que é o próximo, Cânia? Gente O próximo é o Natan Que ele tá representando o Grow Venha, Natan O Grow? O Grow? O Natan O que você acha? O Grow vai ficar bonito? O que você acha do Grow? O Natan vai escrever, né, Cânia? Leia aí o chat Ó, eu vou pôr aqui o Grow Enquanto o Natan escreve Achei o Grow muito fofinho Quando ele dorme Parece que ele tá caindo Muito fofo Ahn Mas aí o resto Deu tags Tags, 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 Gente, vocês perceberam que os dois grows, tipo, o outro e o Ibis, que é parecido com esse, eles fizeram cores diferentes? Tipo, que não tem muito nos pets? Eu vou colocar pra voar. Voar vai ficar mais legal. A asa dele lembra a asa da Fênix. Eu acho que ele mega vai ficar maravilhoso. Nossa, que lindo! Mila, gente, esse pet não serve de troca neon ou de dia, vai ficar maravilhoso. Vai, Cami. Nata disse que é o Fave dele. Vem cá, Mila, vem cá, vem cá. Aqui no escuro? Olha isso! Fica bem bonito, bem bonito mesmo, gente. Adorei, adorei. Me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. Olha, gente. Agora, gente, o próximo é o verdoso reverso, bem reverso. Qual que é o pet, Cami? É o gato, Mila. O verde tá representando o gatinho, o manequineco. Ele disse que achou o gato soft. Você achou o verdoso o gato soft? Soft soft. Gente, o verdoso ajudou muito a cuidar de pet, inclusive de gatinho. Ele tá cuidando de gatinho. É verdade. Ó, vou pôr mais um gatinho aqui. Vamos ver. Na verdade, todos os meus fofos aqui, o metido também ajudou bastante. Todo mundo ajudou. Vamos ver como vai ficar, gente. A gente se diverte ficando rica no Adopt Me. Ficou todo amarelo, Cami. Gente. Ô, gente, posso falar? Eu não gostei, gente. Porque o vermelho era o que mais dava o destaque. Ó, no escuro fica bonito, Cami, porque ele fica dourado e amarelo. Sim, no escuro fica. Mas é que, tipo, no dia... Nunca vai estar assim, né? De dia, Mila. Tipo, o verde e o vermelho era o que dava destaque no pet, né, gente? Eu vou dar uma poção. Eu vou dar uma poção pra ele. Porque os gatinhos da sorte tem, né? De várias cores. Sim, tem de várias cores. Então, poderia ter feito assim. Olha, gente... É, ele ficou como qualquer outro gatinho montando, né? Ó, o Natan amou. Muito lindo. Amei o Natan falou. O Vitor gostou do Santola. Não, o Vitor tá falando isso porque o Mirtilo atacou o Santola, Mila. É, não. Ele gostou do Santola e achou o gatinho um horror. Tá bom, Vitão. Ai, ai. Sei não, hein? Tá bom, próximo. Agora é o Eric Toa. O Eric 220 volts. O Eric Kito, gente. Que tá representando o Baco. O Eric tá na liderança aqui da nossa missão de fazer todos os pets megas do ovo. Ele ajudou muito. Ele é muito fofo. Tá milionário também. Quiserem pedir dinheiro, peçam pro Eric, galera. É verdade. Olha, gente. Ele é o cara dos Bucks. É Baco, mas como o Eric chama, Kirin 2.0. Tá, eu já vou equipar aqui. Vou pôr o Baco. Ele disse assim, ó. Eu achei o Kirin bem feioso, mas a Santola eu acho que é muito mais. O que ele disse? Ah, a Santola é mais feia do que o Kirin? É. O Kirin 2.0. Ai, peraí. Gente, gente. O Victor nesse momento. O Victor nesse momento. Vamos excluir a conta do Mirtilo. Olha aqui, olha aqui. Cadê ele? Ah, ficou legal. Ele parece um leão de circo. Gente, eu preferi ele, né? Cadê? Que é o gato. Bora, bora botar o Kirin do lado. O Eric é danado, né? Olha, gente, é muito parecido. Gente, é muito parecido. Eles picharam o fucinho do Kirin. Gente, é a mesma cor. É a mesma cor. É muito parecido. Põe ele aqui, Eric. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Vamos ver. Aqui é o Baco. Não, não faça. Sai da frente, por favor. É, gente. Não, muda muito. Muda muito. É, o leão muda muito. É porque as cores são diferentes. É, verdade. Mas parecido fica mais, né? Bom, gente. Moral da história. Qual é o Fábio de vocês aqui do ovo do Japão? Bom, o meu é o Ibis. Gente, eu gostei muito do Ibis. Mas foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Beijo. Tchau, Bloxies. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila. Tchau.